Galera, se vocês querem que essa série realmente continue, deixe like aqui e apoie o vídeo e compartilhe com todo mundo. Série não funciona muito bem aqui no YouTube. As séries funcionam muito bem até o quinto episódio. E é o que tá acontecendo aqui com a nossa série. A série tá ficando gigante, já temos muitos episódios e a galera tá deixando de acompanhar. Então se você quer que essa série realmente continue, galera, deixe seu like, compartilhe o vídeo e apoie aqui o nosso canal. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Aventura em Hightail. Deixa eu tirar aqui minha cabeça, mano. Pronto. Eu gosto de ficar sempre parecendo com a minha cara gorda assim, machadado no pescoço. Galera, nesse episódio de hoje, nós vamos sair desbravando esse mundo. Porque galera, todo dia, toda hora, todo vídeo fala. Tio Venom, mano, faz a tua casa, se estabelece. Então galera, é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu já peguei tudo que a gente necessita pra ter a nossa... Sai daí que vai levar... Machadada, seus malditos. A única coisa que eu tô fazendo aqui é os tijolinhos, mano. Eu vou levar esses aqui já. Beleza. E de resto, a gente tem aqui tudo que é necessário pra nossa nova residência. Por assim dizer, vamos colocar ele aqui. Pronto. 16 tijolos, mano. Porque nossa casa tem que ter sempre brick, tá ligado? A gente falta um. Vamos pegar só um aqui. Beleza. Mais umzinho aqui e a gente fechou aqui. Blindão, mano. Vem pra cá. Beleza. Temos 24 bricks, galera. A gente vai sair por aqui agora e vamos... Tentar encontrar um lugar bem interessante pra gente fazer a nossa humilde residência. Deixa eu colocar aqui... Ó, vou colocar esse aqui. Esse aqui, mas tá bugando, mano. Tá bugando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar andando com esse aqui do chifrão mesmo. Cadê o chifrão? Cadê o chifrão? Tá aqui, ó. Pronto. Agora eu tô parecendo até um amigo meu, ó lá. Pela sombra. Meu Deus, igualzinho. Ai, doença. Meu Deus, cara. Doença rara. Vamos tirar esse aqui da nossa mão. Pra gente poder nadar tranquilo como esquilo. Bom, o que que eu quero? Eu quero um ambiente tropical, galera. Eu quero achar um lugar perto de uma praia que tenha algumas construções legais, não sei, que tenha um ambiente bem bonito pra gente poder fazer a nossa casa. Ali na frente, caçamba, tem um dragão que a gente vai simplesmente ignorá-lo. Se ele entrar na água, ele buga. Então, vamos continuar aqui dentro da água que assim ele não vem pra gente. Ali na frente tem o Deus do Sol, galera. Que vai ser um boss que a gente tem que pegar as melhores armas pra gente poder, cara, pra gente poder derrotá-lo e pegar aquela máscara pra gente, tá ligado? Então, eu vou aqui procurar um lugar destemido, um lugar bonito, um lugar cheiroso. E quando eu encontrar esse lugar que eu denomine perfeito, mano, eu vou se seguindo pela margem, não sei, talvez. Quando eu encontrar o lugar denomine perfeito, a gente volta aqui e brota e vê como é que vai ser a nossa humilde residência. Mentira, vai ser uma mansão. Esse era o tipo de lugar que eu tava falando, galera. Um ambiente tropical, um ambiente bonitinho pra caramba. E eu acho que, tipo, mano, a gente pode fazer... Olha aquela Constituição, acho que legal. Olha quantas fadas, mano! Fadas madrinhas, olha que bonitinho. Olha que fadinha bonitinha, mano. Deixa eu mudar a minha visão além do alcance. Peraí, fada. Dá pra gente fazer um pote, galera, e pegar essas fadas. E elas dropam isso aqui, ó, pixel dust. Que dá pra gente criar alguns itens com... Ó, isso aqui, galera, são as casinhas das fadas, mano. Muito legal. Mano, eu quero fazer a nossa casa por aqui, perto das fadas. A gente vai ter um ambiente infinito de fadas, mano. Caraca, muito bom, muito bom. Galera, seguinte, eu quero conversar aqui no olho de vocês. Quero conversar francamente. Seguinte, galera, se vocês... Ó só, galera, se vocês querem que essa série realmente continue, deixe like aqui e apoie o vídeo. E compartilhe com todo mundo. Porque a nossa série já tá em episódio, sei lá, 15. E conforme episódios vão passando, série não funciona muito bem aqui no YouTube. As séries funcionam muito bem até o quinto episódio. E é o que tá acontecendo aqui com a nossa série. A série tá ficando gigante. Já temos muitos episódios e a galera tá deixando de acompanhar. Então, se você quer que essa série realmente continue, galera, deixe seu like, compartilhe o vídeo e apoie aqui o nosso canal. Isso é muito importante pra continuação da nossa série, galera. Senão a gente, tipo, vai fazer o episódio final e vamos parar com essa série aqui de Aventura em Hitei. Porque fazer pra ninguém assistir é complicado pra caramba, mano. É difícil pra caramba. Então, mandamos aí o nosso papo reto. Mano, a gente pode fazer a nossa casa ali, ó. Olha lá. Eu queria uma coisa perto de água, mano. Eu queria um troço perto d'água. Vai ser ali mesmo, mano. Então, compartilha aí no Instagram. Cara, compartilha no WhatsApp. O WhatsApp é um meio muito bom de compartilhamento, velho. Sério, sério mesmo. E a nossa humilde residência vai ser feita aqui, mano. Tô pegando aqui bloco de areia. Pra quê, tio Veno? Porque eu vi ali que o lugar onde nós queremos fazer não é muito... Caçamba. Agora ferrou, galera. Agora ferrou. A gente vai ter um buraco perto de casa. O lugar que a gente quer fazer não é muito grande. Olha lá, ali. Tô vendo. É nessa ilhazinha aqui mesmo. Nesse projeto de ilha aqui mesmo que nós vamos fazer. Deixa eu dar um organizado aqui no meu inventário. Cadê o botãozinho pra eu apertar aqui, ó. Pronto. Agora ficou tudo bonitinho. Tudo ajeitadinho. Tá ficando de noite. Vamos só dar uma aumentadinha aqui nessa ilha. Exato, mano. Aumentar pra cá também, pro ladinho. A gente quer fazer... A gente não quer morar num cubículo também, né, galera? A gente precisa de espaço pra fazer a nossa mansão. Afinal, é uma mansão. Não é uma coisa qualquer. Então, liguei. Beleza, vou gastar esses últimos bloquinhos aqui. E fechou, mano. GG bolado, ó. Bom, nós temos madeira aqui. O nosso chão sempre é de madeira. Tá ficando escuro. Eu vou colocar aqui umas tochas pra nos iluminar. Pra gente não ficar muito perdido. Porque a gente tá num lugar muito bacana, mano. E sempre que a gente começa a fazer uma construção, as construções são sempre epicamente épicas. Bom, eu vou fazer assim, galera. Vai ser... A nossa casa é sempre em L. Vocês estão ligados disso, né? Ó. Vou precisar colocar aqui. Exatamente. Vou precisar... Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui minha cama. Porque eu quero dormir pra ficar de dia, mano. Quem trabalha de noite? Meu Deus, eu não sou coruja pra trabalhar de noite? Eu não sou morcego? Sou venonim? Ah, vai se ferrar. Beleza. Então vamos fazer aqui nossa casa em formato de L. Igual a gente faz... Sempre faz em todas as séries, mano. Porque é nossa marca. Estão ligados, né? Vou tirar daqui a nossa cama. Se a gente morrer agora, a gente tá ferrado. Vai ter que voltar tudo de novo. Vamos só delinear ela. Ela pode ser um pouquinho maior pra aqui, mano. Exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco é um excelente espaço. Um, dois, três, quatro. É, mano. Eu acho que pode ser assim. Aqui atrás a gente faz o nosso game room. Tá ligado? Vai ser onde nós vamos jogar nosso... Nós vamos jogar nossos games. Vamos fazer uma casa gamer aqui, mano. Pronto. Tá espetacularmente lindo. Que eu tô ligado que isso aqui vai ficar uma mansão extremamente bolada. Eu tô colocando isso aqui. Eu nem precisava ter colocado aqui. Só colocado no meio. Mas beleza. No meio a gente pode colocar um chão diferenciado. Com árvores grossas mesmo. Sem ser com madeira refinada. Isso aqui vai ser mesmo só pra fazer uma base. Pra gente não afundar na areia. Tão ligado, né? Esse barulhinho de chocalho, galera. É a minha armadura. É a minha armadura. Então, vamos tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, galera. Que eu não vou ficar perdendo o tempo de vocês fazendo o chão, não. Quando a nossa casa estiver um pouquinho mais estruturada, a gente volta aqui. Fechou? Fechou? Vamos lá. Se preparem pra ver a melhor casa do mundo. Brincadeira, galera. Ela tá em fase de construção. Ainda falta a gente colocar bastante coisa nela. Deixa eu mudar aqui. Eu coloquei mais brinco pra ser feito. Busquei aquele restinho que tava lá em casa. Tá aqui mais queimando. E, cara. Vamos colocar aqui os vidros que eu deixei pra fazer isso aqui. Mostrando pra vocês. Vamos colocar aqui. Cara, ficou... Isso aqui vai ser o nosso quarto. Ficou ligado? Ó, tem aqui a nossa cama. Um baú que a gente vai colocar só as coisas boas nesse baú ali. E aqui vai ser a entrada. Onde vai ter a nossa workbench. Nossa crafting table. Nossas fornalhas. E aqui em cima, galera. Tem um... Cara, eu coloquei isso aqui. Essas escadas aqui de brick. Mas eu tô pensando em tirar. E fazer tipo uma... Cara, uma varanda. Ou então subir mais alguns andares. E a gente vai ter que colocá-la mais pro lado, galera. Eu tô me sentindo... Olha o detalhe desse chão que bonitinho. Olha que bonitinho. Aquela madeira ali, galera. Eu cortei as madeiras assim em frente. Ela tava vendo? Até um buracão assim. Só não cortei a grandona. Aquela grandona ali, ó. Eu deixei ficar. Mas lá pra baixo, assim, em direção a ela. Eu cortei, tirei tudo. E tá ficando bem bacana, mano. A gente precisa fazer uma porta também. Que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Madeirinha. Essa madeira aqui. Já tá coisa. Beleza. Vamos fazer duas... Vamos fazer uma. Só que transforma em três, né? Exatamente. Bom. A porta do nosso quarto. E a porta da nossa casa. Que eu não gosto que fique assim. Eu gosto que fique ao contrário. Eu sei que tinha que quebrar com o martelo. Com o machado, galera. Assim. Assim, mano. Meu Deus. Olha. Ah. Ficou. Ficou legal, galera. Ficou legal. Vai tomar banho. Tá ficando bonitinho. Nosso quarto tá iluminado. Só precisamos colocar uma tochinha aqui em cima. Eu gosto de colocar tocha em tudo. Que é pra vocês verem bem. Os briques estão sendo derretidos ali. Pra gente colocar mais onde faltar. Deixa eu fazer o quê? Vamos botar isso aqui de volta pra lá. Cara, a gente tem que colocar ouro, galera. A gente tem que colocar ouro. Porque eu adoro ouro. Chega bem nos comentários. Eu vou colocar ele aqui. Mas ele não vai ficar muito bom aqui, não. Que eu tô ligado. Ele não vai ficar muito bom aqui. É. Eu tô ligado que ele não vai ficar bom ali, mano. Ah, beleza. Um lugar eu vou deixar definitivo. Aqui, galera. Vai ter um bloco de ouro definitivo. Aqueles dois ali. Não tá bom, não. Não tá bom, não. Tá muito feio. Deixa eu tirar aquilo dali que tá me dando nervoso. Aqueles dois pedacinhos de ouro catingudo aqui, mano. Beleza. Goste, fadinha? E a gente tem que pegar uma casinha de fada, galera. E fazer um pote. É o bolo no pote. Vamos fazer aqui um pote, mano. Eu não sei como é que eu faço o pote. É assim? Não é esse pote. Não é esse pote. Será que é um U assim? E uma madeira em cima? Cara, eu não sei. Sério, eu não sei como que eu faço o pote, mano. Eu nem sei como é que é o nome do pote. Deixa eu ver. Bottle. Cadê? Tem quatro aqui. Vamos ver se a gente acha. Deve estar aqui. Eu não tô vendo. Vocês sabem que eu sou muito cego, mano. Vocês sabem que eu sou muito cego. Ah, galera. Uma coisa que a gente vai precisar aqui é um chest de diamante. Um baú de diamante, mano. Daqueles grandão aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Como que faz isso? A gente tem que fazer o de ferro primeiro. Ah, é um baúzinho normal. Ferro em volta. Beleza, galera. A gente vai fazer o nosso diamante aqui agora. Vamos pegar aqui ferro. Cadê os diamantes? Eu não trouxe diamante? Eu não trouxe diamante? Eu não trouxe diamante? Eu lembro que eu tinha pego. Eu tinha trinta e poucos diamantes, mano. Eu tinha trinta e poucos diamantes, mano. Cadê meus diamantes? Eu não acredito, mano. Sério, eu não acredito, galera. Eu não acredito. Cadê meus diamantes? Mano, perdi meus diamantes. Não acredito, não acredito. Tá, vamos fazer o de ouro pra já. Vamos fazer assim. Porque ele vai caber muita coisa, galera. A gente tem que fazer primeiro de ferro. Beleza, o baúzinho aqui de ferro bolado. Agora a gente faz um baúzinho de ouro que é bonito pra caramba. Pera aí. Antes disso, a gente tem que transformar os ouros em ingotes. Beleza. Agora faz aqui, ó. Tranquilão. Beleza. Agora isso aqui, mano. Isso aqui. Meu amigo. Vamos colocar até do lado da nossa cama. Ah, meu... Oh! Vamos botar já pra lá nossos ourinhos. Vai pra lá também. Deixa eu ver se tem alguma coridita aqui. É mais boa. Vou pegar isso aqui. Isso aqui também é muito caro. Isso aqui é a minha carne que tem que andar comigo. Não sei porque que tá ali. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá esse brick aqui também bolado. Mano, eu acho que só. Isso aqui também vai pra lá. Eu não vou ficar andando com isso. Beleza. Beleza, galera. Vamos dar uma volta aqui pela redondeza. Pra gente ver. E vamos pegar também uma... Cara, a gente tem que fazer um caminhozinho pra gente passar aqui. Pra toda hora não ficar caindo dentro d'água, mano. Eu queria pegar uma casinha dessa aqui de... De fumirga. Fumirga nada. Aí. Aí. Beleza. Vamos pegar uma de cada. Aí as fadinhas, galera. Ali elas entram, ó. Ó, tem uma fadinha aqui dentro. Saiu. Ó lá. Elas ficam aqui dentro, mano. Vamos colocar ali. Pra ver se a gente consegue chamar a atenção delas. Pra elas virem morar perto da nossa casa também. Vai ficar muito legal, mano. A nossa casa é cheia de fadinha em volta. Mas eu acho que eu tinha que capturar uma fadinha. E botar ela aqui, tá ligado? Bonitinho. Agora um cogumelinho do ladinho também. Um cogumelinho de cada. Vamos colocar uma. Uma aqui. Na pontinha, galera. Vamos colocar uma tochinha pra iluminar ela também. Daqui a pouco vem alguma fada pra cá morar com a gente, velho. Daqui a pouco vem alguma fadinha morar aí com a gente e ficar bolado. Bom, a gente tem muita coisa pra explorar nesse mod aqui ainda, galera. Precisamos pegar um bebê dragão. Precisamos andar num grifo. Precisamos, cara, pegar um cavalo marinho. Cara, se tiver um cavalo marinho por aqui. Olha uma galinha. Se tivesse um cavalo marinho por aqui, mano. É muito fácil pegar um cavalo marinho. É só ter um stickzinho. E dar uma esticada na cabeça dele. Que ele vai ser nosso. Já tá ficando de novo, de novo. Cara, só quero dar uma explorada aqui na região. Olha que lugar bonito, mano. A gente encontrou. E, caraca, tem aqui umas bruxas. É bruxa mesmo? É bruxa mesmo. Não vou nem ali. Não vou nem ali. Caraca, já tão vindo tacando poção em mim. Já tão vindo tocando poção em mim. E, caraca, eu não tô com flecha. Só tô com... Ô, galera! Cadê a bruxa? Tu parou de vir? Eita! Eita, pega! Eita, pega! Vem cá, então. Então, vem cá, então. Eita, caraca! Eita, demônio! Logo agora que eu saí sem flecha nenhuma de casa. Caraca, mano! Cai aqui dentro da água, tu vê se eu não te mato. Eu te burro aqui dentro da água, que eu tô até peida. Vem pra cá. Vamos trazer ele pra cá, galera. Vamos ver se ele... Nossa armadura tá suportando muito. Aí! Isso! Cai dentro da água mesmo, seu pote de banha. Meu Deus! Que passarinho é esse? E ele tá dropando um monte de... Caraca, por que eu não trouxe as flechas, velho? Eu me ferrei muito. Agora ele bugou. Pera aí, ele bugou, galera. Ele bugou. Vamos por baixo da água. Caçamba, ele fica atacando... Sai, demônio! Caraca, galera. A gente tem que sair e meter o pé daqui. Caraca, mano. Eu vou pegar a máscara da medusa. Olha quantas penas. Olha aqui as penas. Essas penas dá pra fazer alguma coisa. Ficou bugado, né? Ficou bugado, né, demônio? Vou pegar ele uma flecha. Vou dar-lhe uma flechada na cara que ele vai ficar esperto, galera. Pera aí. Pera aí. É que ele tá mexendo comigo, mano. Ele tá mexendo comigo. Ah... Bobo. Ele não sabe do que eu sou capaz. Eu tenho um monte de flecha lá. Eu tô com o arco bolado aqui, velho. Sai da frente! Maldito... Sei lá o que é aquilo, velho. Vamos clarear o nosso caminho. Pra gente saber por onde nós passamos. E pros mobs... Pros monstros não começarem a dar respawn aqui. Será que já vai ter alguma fada... Na nossa casinha de fadas, mano? Se tivesse, eu ia ficar feliz. Se tivesse uma fadinha morando ali já... Ia ser legal, galera. Deixa eu ver. Não aumentou nenhuma ainda. Não aumentou nenhuma ainda. Vamos tirar um sono. Pegar nessas coisas. Vamos, 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 vamos. A gente não tomou muito dano. Porque a gente tá com essa armadura do dragão, cara. Bom dia, flores do dia. Cara, eu vou levar... Eu vou levar essa flecha aqui, galera. Deve ser uma flechada só no Kengo. Pra ele ficar esperto. Mano, que bicho maldito! E ele dropou essas penas aqui, ó. E sim, Félion. É o nome dele? Esse... Esse bicho deve dar... Sério, deve dar pra gente fazer alguma coisa com ele, velho. Eu já vi que ele é bolado. Eu já vi que ele é bolado. Ele é brabo pra caramba. Dei-lhe duas espadadas no Kengo. Tirou nove de vida a cada espadada. Então o bicho... Olha quem ele voando, mano. O que é isso? Depois eu volto. Eu não quero que o meu passarinho desapareça, não. Cadê ele? Caramba. Caraca! Essa flecha aqui é muito boa. Se ele tiver bugado na água ainda, ele tá ferrado, galera. Ó, mais uma pena dele aqui. Meteu o pé. Meteu o pé. Ah, bobo. Mano, eu vou pegar essas penas aqui dele. Porque não é uma pena normal, ó. Tem um monte de pena dele aqui, graças a Deus. Essa pena aqui, eu vou ver o que dá pra fazer com isso agora, mano. Deve dar pra fazer alguma coisa. Deve dar pra fazer alguma coisa. Galera, diz que é só abrir o inventário e apertar o 1. Que a gente vai... Caraca! Tá aqui, galera. Caraca, eu só trouxe uma flecha. E gastei, ó. Caçamba, mano. Aquela flecha só dá pra dar um tiro. Aquela flecha só dá pra dar um tiro. É, galera. Não vai ser esse episódio aqui que eu vou matar o bicho. Ou vai. Matei na espadada mesmo. Porque eu sou do mal. Cadê? O que ele dropou? Caraca. Dropou 19 pena. E dropou um Iron Nugget. Vamos ver o que isso aqui faz, galera. Apertar o... Ó! Ele faz flechas, mano. Ele faz flecha. Flint. Um stickzinho. Cara, ele deve fazer flechas boas demais, mano. Essas flechas aqui... Ah, galera. Eu tô ligado. Essa flecha dele aqui, a gente faz. Dá uma flechada. Não precisa levantar quando for flechar. Basta botar reto assim, ó. Que ele vai retinho. Ela não tem queda. E aqui tem uma gorgona, mano. Que a gente pode pegar novamente. Pra poder agora realmente transformar algum bicho grande em pedra. Porque toda vez a gente transformou uma borboleta em pedra, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Deixa eu tirar isso aqui, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar esse demônio aqui. Galera, muito obrigado por vocês que assistiram. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem... Ai, meu Deus. Tchau, tchau.